Agradeço a todos, sejam bem-vindos. Nossa casa, nossa mesmo, por todos vocês. A gente tem alguns avisos para dar. Vou pedir aqui a Daniela e a Ressa aqui, também a Rosa Ana. São dois avisos, são lá, na verdade, mais de dois avisos. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, muitos avisos da administração. As nossas inscrições para a Mente já estão abertas. Fazendo ainda esse mês, é possível parcelar até cinco vezes. Então, não percam a oportunidade. Sendo que para o ônibus, as inscrições já estão sendo fechadas. Nós estamos quase já fechando o ônibus inteiro fretado. Então, quem tiver interesse em ir de ônibus para a Mente, aproveite. O livro Nosso Lato já encontra a disposição da nossa livraria. Recebemos muitos pedidos de encomenda. Então, só para avisar a vocês que já se encontra na nossa casa. O curso de inglês também, estamos com as últimas vagas aí. Porque as turmas serão pequenas, nada a... Essa conotação que daremos para o inglês fluente, falado, né? Então, também quem tiver interesse, procure-nos. O Cine Debate será no dia 6 de agosto, com o Nelson. E o tema que ele ficou de me confirmar amanhã será as profecias. Então, muito interessante também, compareçam todos. E agora o momento doação. Também se vocês me deram, eu te desculpe. Eu fiquei sendo com a parte chata. Tudo bem. Mas a gente aprendeu ontem que é a parte boa. É, oportunidade de servir. Exato. Então, essa primeira oportunidade agora será... Eu estou pedindo doação de lençóis brancos, lençóis e fronas. Pelo seguinte, nós temos reuniões de tratamento aqui, terça, quarta e quinta, com um fluxo bem grande de pessoas. E eu pretendo que a gente troque esses lençóis a cada dia. Então, nós estamos dando a oportunidade de vocês doarem lençóis e não apenas isso. Eu peço aos participantes, aos trabalhadores dessa reunião, que se possível, é... Como é que eu vou colocar aqui? Se coloquem à disposição de também levar o lençóis para casa. E lá passam quatro lençóis, quatro fronhas, três turmas por semana, com bastante médiums trabalhando. Olha só que oportunidade maravilhosa. De colaborar no tratamento da pessoa e depois levar o lençóis para tratar com carinho, e trazer no dia seguinte, passadinho, comerciando, perfumadinho. É uma excelente oportunidade de ser vivo. E é isso que faz a ligação com a nossa casa, para que ela adquira realmente esse corpo de casa. Não é? Aquela ligação que a gente faz de ter o carinho com isso tudo aqui que faz esse sentido de família. Bom, e uma outra oportunidade maravilhosa de doação também, é para a campanha de colocarmos um data show aqui, que irá melhorar a qualidade das nossas palestras. Porque imagina, a gente tendo a oportunidade de visualizar aulas, dispositores que podem preparar, computador, data show e tudo mais. Então, está aberta uma lista na administração para aqueles que quiserem colaborar com a melhoria aqui da nossa casa na qualidade da apresentação das palestras. Por hoje é só, pessoal. Obrigado. Mas sempre, com esse microfone, é bom avisar as pessoas que a gente vai falar sempre de lado, porque o arco, o som aparece muito diferente. Libera a mão. Bom, muitas pessoas perguntaram, então nós vamos ter um horário para fazer a meditação dos 72 nomes, aqui às segundas-feiras, de 5 às 6 da tarde. Então, quem tiver essa disponibilidade, nós vamos começar a partir da semana que vem. Tá bom? Só isso. Com o direito ao remachamento, com o direito à meditação das letras do mês também, e mais algumas coisinhas. Acho três. As três. A ideia de nós estarmos sempre trazendo para vocês oportunidades e ferramentas de trabalho espiritual, que sejam elas de qualquer origem, de tradição espiritual, como é, na verdade, o ideal e o objetivo aqui da casa, é permitir que vocês, se utilizando dessas ferramentas, atinjam aquilo que a gente, na verdade, se pretende atingir, atingir. Nós estamos reunidos aqui para isso, nós estamos reunidos aqui para isso, nós não estamos reunidos aqui para ganhar conhecimento um pouco maior, um pouco mais profundo sobre escolas de espiritualidade, sobre assuntos que se refiram à espiritualidade, simplesmente. É claro que o conhecimento intelectual, é claro que o dado que a gente aprende, que leva para casa para pensar, é um belo instrumento de trabalho. Mas mais do que isso, o que importa, e eu sempre repito, eu sempre bato nessa tecla, é que nós aqui estamos aprendendo juntos algo que se direciona ao mais profundo. O que nós estamos querendo aqui é sairmos daqui, criaturas mais despertas, mais conscientes, capazes de explorar os próprios membros internos, aonde se encontra, na verdade, dentro de cada um, uma luz, uma luz inextinguível, que não deixou jamais de brilhar, em nenhum momento, daquilo que nós pensamos ser a nossa vida, ainda que a gente acredite que a nossa vida se resuma ao espaço entre o berço e o túmulo, que haverá de acontecer para todos nós em algum momento, no espaço-tempo em que vivemos. Ainda que a gente acredite que a vida seja só isso, é importante que a gente trabalhe, porque esse tipo de percepção, esse tipo de entendimento, esse tipo de conhecimento verdadeiro, entendimento que a luz que brilha é a nossa própria natureza, faz com que nós entremos em outros campos, e aí os horizontes se estendem, e com ele, com esse estendimento de horizontes, as coisas começam a chegar para nós, de todas as formas. Então, o objetivo aqui da casa é esse, e por isso que a gente está sempre procurando agregar, dentro do tempo que a gente dispõe semanal, mais trabalhos, como esse que a Rosa Ana agora anunciou, com os trabalhos de meditação, que são feitos aqui às terças-feiras, pela Rose, com os trabalhos que a Sandra faz aqui, antes, que já vão dar continuidade, na verdade, se faz de 6 a 7, a gente tenta encher o tempo, quer dizer, fora os trabalhos de tratamento espiritual, que são muito importantes, que nós fazemos aqui às terças, agora também às quartas e às quintas-feiras, fora isso, esses trabalhos buscam nos fornecer essas ferramentas de exploração interna, para que a gente possa atingir o estado que nós todos queremos. Isso se resume em uma coisa, felicidade. Só que a palavra felicidade, que tem dentro de si, significados muito mais profundos do que aqueles superficiais, que às vezes até a gente acredita que são. Bom, eu sei que vocês, nas duas últimas semanas, têm recebido, foram ótimas, os nossos encontros, efervescentes, e brilhantes, assuntos novos, ideias novas. É isso aqui também que a casa se propõe. É uma casa que ela... A gente brincou uma vez aqui, com até o Marcos Linguista, que deu aquela definição na história do serviço e atendimento ao cliente, em termos espirituais. A gente não se propõe, e não é mesmo, até porque a gente acredita firmemente nisso, que haja uma verdade de posse de qualquer escola religiosa específica. O que a gente se propõe é o contrário, é perceber que por detrás de todas as diversidades, de todas as diferenças aparentes, existe uma unidade. Em assuntos até que tem uma consistência teórica, às vezes até que parece ser divergente do que se fala, o nosso exercício aqui é achar esse fio de unidade. E a única dúvida que eu não tenho é que a gente acha. Sempre achará. Então, é por isso que nós vamos fazer aqui sempre isso, trazer pessoas que vão aqui nos falar de assuntos, que são assuntos instigantes, que nos levam também a pensar e nos levam a trabalhar. Mas, enfim, vamos lá no nosso encontro de hoje. Já que a gente falou em Mendes, eu quero reviver uma coisa aqui que a gente falou, que nós ensaiamos, colocamos como objetivo de trabalho em função do próximo encontro de Mendes. E aí eu vou equalizar um pouquinho aqueles que estão aqui, que não estiveram conosco lá em Mendes, e que porventura não estejam sabendo que tipo de busca nós estamos realizando aqui na casa, estabelecendo um próximo marco de novo encontro em Mendes no dia 27 de novembro. Nós, quando trabalhamos lá em Mendes, juntos, e levamos mais de 100 pessoas, a ideia foi que despertássemos entre nós a percepção muito clara de natureza divina. A gente vai resumir bastante nessa frase que a gente procurou encontrar lá. Ao despertar em nós, ainda que seja uma fagulha de natureza divina, algumas coisas nascem espontaneamente. E a gente experimentou isso lá. A fraternidade mais espontânea, o carinho mais espontâneo entre aquelas pessoas que participaram e depois elas trazendo isso para a própria vida. A ideia de que a espiritualidade é algo que transubstancia a vida material, que a gente não pode afastar a vida material de uma vida espiritual. Isso a gente mexeu naquele caldeiro de Mendes. E quando a gente chegou aqui de volta, viemos com uma segunda coincidência, porque o primeiro encontro também foi... Deixa eu me lançar aqui várias aspas.